O LA Nossa, japa, o que você está fazendo? Ah, eu estou tentando resolver um dilema moral, Sócrates E qual que é esse dilema moral, japa? Ah, Sócrates, é que eu não sei se eu levo uma torta de bananas para uma festa onde só uma pessoa gosta de banana Ou se eu levo uma banana para uma festa de tortas onde várias tortas gostam de pessoas Nossa, Japa, esse é mesmo realmente um dilema muito horrível Já sei o que você deve fazer O quê? Você deve ouvir seu interior Mas Sócrates, por que eu vou querer ouvir você do interior? Não, não é para você ouvir o meu primo Astolfo que mora no interior É para ouvir você mesmo, o seu interior, a sua consciência Ah, tá bom, eu vou tentar Se mata, se mata, se mata, se mata, se mata, se mata, se mata Estou curioso, o que o seu eu interior disse, Japa? A sua consciência? O que a sua consciência disse? Poxa vida, seria melhor o Japa ter ouvido o meu primo Astolfo que mora no interior Agora ele vai perder a grande festa das tortas que fazem bananas Uai, sou eu não gosto de banana Coala que voa sempre é maduro Tchau 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 Tchau